Oi galerinha, eu sou o Dino Marrom e nesse vídeo aqui eu vou estar cantando a música Esquema Preferido Então, bora lá pro vídeo Deixa o like aí e se inscreva no canal Tá vendo aí? Ela já tá falando que tá com saudade de estar me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despeça a barada da mim pra ficar com Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido